Agora quero convidar os nossos primeiros participantes, o ministro Marco Antonio Raup, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, e o ministro Lino Baranhal, ministro de Ciência e Tecnologia da Argentina. Muito obrigado por vir hoje. Deixe-me começar, ministro Raup, pois é a sua casa. Estamos na sua casa. Nossa casa. Rio de Janeiro é a casa de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que é a sua reação a esses comentários que ouvimos no vídeo de que o papel do governo neste tema da inovação é sair do caminho? Que opina? Quem opina? Eu concordo integralmente que o governo não pode se postar na frente das iniciativas e segurar as iniciativas, mas ele tem que ajudar. Isso é tradicional, ajudar com como? Com políticas, criando condições favoráveis às empresas que têm esse entendimento de que a inovação vai trazer benefícios para eles. E tem uma questão fundamental aqui nos nossos países, eu acho, de toda a América do Sul, é a questão educacional, de formação de recursos humanos qualificados. Isso é uma questão, aqui, historicamente, tem sido em que o governo dá um suporte fundamental. Está certo? Por exemplo, toda a grande maioria das universidades brasileiras, onde tem pesquisa e, portanto, é um bom ambiente para se estimular a inovação, os estudantes que estão sendo treinados lá, não é? São universidades públicas, universidades financiadas pelo governo. Então, o governo tem um papel, mas ele não pode, ninguém pode achar que é o governo que vai fazer a inovação, que vai fazer a inovação nas suas empresas. E no campo educacional, especificamente, ou seja, efetivamente, historicamente, o Brasil foi muito atrasado nisso, na verdade. Hoje, acha que a escassez de produção científica, digamos, ainda é um gargalho fundamental ou o Brasil está começando a superar isso? Não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que nos últimos dez anos, o Brasil cresceu significativamente no bom funcionamento das universidades, os institutos de pesquisa e etc., todos os órgãos correlados. Nós temos um desenvolvimento da produção científica no Brasil importantíssimo. Hoje, a produção científica brasileira, ela é, ela representa, ela é responsável por 2,7% da produção científica mundial. Então, esse é um fator importante. Agora, tem muitas coisas que nós precisamos, nós andamos muito, mas tem muitas coisas que nós temos que ainda desenvolver. Por exemplo, essa produção científica está muito relacionada a, vamos dizer assim, a produção básica acadêmica. Nós temos que, o grande desafio agora é entrar na área, na linha tecnológica, mais na linha tecnológica e nos aproximarmos, estimularmos as empresas localizadas no Brasil a fazer em P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, elas próprias. E o governo tem políticas para estimular isso. Outra coisa é a formação de jovens bastante antenados com a demanda empresarial. Hoje, nós temos programas de formação de recursos humanos, iniciativa da própria Presidência, da Presidente da República, o Michael, que caracterizam isso. É o programa Ciências Sem Fronteiras. Nós estamos fazendo parcerias com universidades de alta qualidade, universidades de todos os países do mundo, principalmente nos países onde tem grande tradição universitária, como nos Estados Unidos, por exemplo, e a Europa. Nós estamos desenvolvendo um programa forte, intenso, e de colocar jovens, desde os estudos de graduação, fazem um programa sanduíche, parte aqui e parte lá, em que eles têm acesso a universidades nesses países que têm essa atitude proativa, positiva, em relação ao treinamento dos jovens para pensarem em inovação desde cedo, para pensarem em constituir, serem empreendedores, pensarem em construir os seus próprios negócios e não ficar pensando em terminar um curso de universitário para ser um empregado público ou empregado de uma grande empresa, etc. Muito bem. Então, Ministro Baranel, quando estávamos conversando antes da evento, você me explicou que você é um cientista que se encontra em política e que você tem uma abordagem experimental em política, e você tenta descobrir o que funciona e o que não funciona. Pode nos contar um pouco sobre isso, e como se relaciona com a ciência e inovação em Argentina? Sim, essencialmente, o que eu faço na minha oficina é o que eu costumava fazer no laboratório. Primeiro tentar descobrir o que foi feito, o que funciona e não funciona, e olhar para a experiência internacional, com a ciência internacional, e a forma de formular as hipóteses, as hipóteses que podem ser testadas experimentais. E, por isso, a mudança da política, nós temos o financiamento para experimentar com a ciência política em Argentina. Nós temos o apoio de financiamento, e nós podemos testar no instrumento para promover o inovação. que, essencialmente, o nosso objetivo é promover a creação de conhecimento de conhecimento de conhecimento em Argentina. E isso é um novo papel para a ciência e tecnologia em nosso país, porque isso foi visto como um aspecto cultural de uma política política. Então, o que nós fazemos é formular programas, nós testamos novas para promover a creação de conhecimento, e nós temos outros instrumentos para promover a promoção de negócios em empresas. E, nos últimos dois anos, nós estamos testando um novo instrumento, que é a promoção de public e privada consórcio. Nós solicitamos que as empresas e as empresas de colaboradores e as empresas de colaboradores para promover um grande projeto com claros. Eles deveriam ter um produto no mercado em 3 ou 4 anos, e nós nos oferecemos com o apoio de financiamento. Nós estamos falando de 7 milhões de fundos para o todo projeto. Então, as empresas, o processo de conceito é ok, eles deveriam investir para o desenvolvimento, para testar o mercado. E isso está funcionando muito bem. Então, isso é o tipo de sucesso do experimento. Nós fazemos outras coisas, como promover a clústas em alguns países, onde não foram produtos, mas a propriedade para associação, ou para associação, é algo que não podemos usar facilmente. É muito interessante ouvir você dizer isso, porque eu ouço, a ideia de que governos deveriam criar clústas, mas clústas são essas plantas exóticas, certo? Que come about e... Eu não acho que... Eu não acho que... Eu não acho que... Eu não acho que... É que não é fácil que eles são não. O próximo experimento que estamos fazendo é que estamos tentando organizando uma clústas de produtos, mas nós precisamos uma grande empresa, uma empresa, uma empresa, uma empresa que integrou a produção, que oferece a qualidade de standards, que oferece tecnológica, e que tem a capacidade para abrir empresas, para empresas. Ainda não, a sustentabilidade dos projetos é difícil. Então, eu acho que eu considero absolutamente central para a innovation e a economia é que não tem boundaries, que é o mundo que está falando do mundo. Então, a questão para você seria, que a Argentina adopta uma política de proteção em algumas áreas, é isso não inimigo para a innovation? Bem, em primeiro lugar, se você olhar as figuras, é não claro que estamos restrindo nosso economia ou import mais do outro país. de agosto agosto de agosto de de agosto de agosto de de agosto de agosto agosto de agosto de de agosto de agosto de de agosto de agosto 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 de agosto de 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 agosto de agosto de de agosto de agosto de agosto de agosto agosto de agosto de agosto de agosto e mas também nós ouvimos bastante reclamos que são muito difíceis para estrangeiros que querem vir a trabalhar nos campos científicos no Brasil acreditar títulos universitários estrangeiros. Vocês consideram isso como um problema? Vai ter alguma solução? facilitar esse processo? Sem dúvida nenhuma isso é uma tradição como eu lhe disse por exemplo essas atividades científicas majoritariamente no país estão dentro das universidades e as universidades por serem universidades públicas são muito tem uma tradição vamos dizer assim de ter muitas restrições a esse tipo de de intercâmbio mas eu acho que a nova uma nova postura está sendo criada a partir de uma dessa iniciativa do ciência sem fronteira que é de cooperação aberta e amplo mais amplo possível com relação às universidades internacionais não é? e isso vai está implicando já que essa questão tem que ser superada e nós já temos a decisão de fazer todos os esforços para que isso seja facilitado a vinda de estrangeiros tanto é que o próprio programa ciência sem fronteira ele está financiando ele não só está enviando estudantes especialistas brasileiros para o exterior mas está ele tem condições de financiar a vinda de especialistas de outros países para cá então obrigatoriamente vai ter um impacto positivo nessa questão nessa dificuldade que você mencionou Michael eu acho que eu tenho a expectativa completa de que isso aí será um problema facilmente superado é uma boa notícia acho este e quando olhamos o Brasil neste tema é evidente que tem desenvolvimentos muito interessantes agrotecnologia biotecnologia petróleo que mencionei o senhor concibe o desenvolvimento da inovação do Brasil como um processo a partir dos recursos naturais ou vai ser um processo mais mais amplo não nós queremos por vamos dizer assim determinação política governamental que seja bastante ampla mas tem efeito tem vamos dizer assim consequência também de situações históricas então essa questão do agronegócio que você menciona onde existiu um grande desenvolvimento de inovação e o governo apoiou decisivamente isso criando instituições que como a Embrapa por exemplo que centralizou toda a articulação para uma rede de laboratórios uma rede de universitários atuarem no setor e terem grande sucesso tanto é que nós estamos ocupando as áreas que não eram ocupadas pela agricultura agricultura no Brasil no Brasil uma agricultura temperada de clima temperado só existia no sul do país então essa agricultura tropical eu acho que o Brasil inovou tanto que é um grande celeiro das das inovações dos resultados é o grande quem tem tecnologia de agricultura tropical no mundo hoje em dia é o Brasil antigamente a agricultura no Brasil nos Estados do Sul em fronteira que fazem fronteira com a Argentina por quê? porque a gente usava essa tecnologia de agricultura temperada bom então isso é um exemplo tá entendendo porque a necessidade do país o país é um país que tem grandes extensões territoriais ele precisa utilizar esses recursos naturais tá entendendo até para financiar outras atividades mas não pode ficar nisso hoje nós temos uma questão aqui de no setor industrial que nós temos que superar e no médio e longo prazo a questão de tecnologia é fundamental tecnologia e inovação então também nesse caso o governo tem programas aí de estímulo ao desenvolvimento de inovação no setor industrial vejam o setor industrial nós tivemos uma industrialização aí nos anos um processo de industrialização nos anos 50 60 70 estabelecemos uma base industrial importante mas era uma situação não é que não não existiu o grande desafio da competitividade a nível global porque existiam eram modelos de desenvolvimento baseados no mercado interno para todas as empresas não só empresas brasileiras mas também as empresas internacionais que vinham para cá tinham mercado de disposição e tinha uma certa proteção vamos dizer assim tributária legal que dava a eles plena operação no mercado quando isso se esgota e nós estamos numa fase que tem que ter as empresas tem que se capacitar na competição global nessa nova fase da economia mundial você vê então isso passa a ser absolutamente necessário e nós estamos preocupados com isso vamos fazer desenvolver políticas para ter não uma empresa no tamanho da Embrapa e com porque a Embrapa é um modelo dos anos 70 vamos dizer assim que era outra realidade de ela constituir se constituir grandes centros de pesquisa distribuídos para todo o território nacional e tendo atuação junto às firmas da agropecuária que são as fazendas e isso foi muito bem feito mas agora é um pouco diferente porque já existe toda uma infraestrutura industrial existe possibilidade dessa nós temos política de atração de capitais internacionais fundamentais junto com essa política nós queremos que as empresas internacionais tragam para cá também os seus centros de P&D para que haja um desenvolvimento de produtos aqui customizados para o nosso mercado que possam ser exportados para regiões com características econômicas semelhantes à nossa né então é uma política aberta mas o governo vai ter uma participação na linha de articular a demanda empresarial por P&D com a oferta por quê? porque nós temos um desafio aí aquilo que eu falei inicialmente vamos dizer assim o básico da geração de conhecimento é um sistema público e as empresas são privadas então nós temos que ter essa articulação para aproximar os dois do que? muito bem do que o problema é que o problema se você olhar o desafio em cada sector é diferente cientistas procuram reconhecer e o objetivo de cada empresa é para ser profitable então se o governo oferecer um condições e interação esse ciclo não vai ser estabelecido então nós temos que proporcionar condições para as empresas de Argentina para desenvolver no desenvolvimento baseado em tecnologas e nós estamos em que temos muitos exemplos de empresas não só as empresas mas as empresas que têm atendido em Argentina e as empresas como Glaxo Sanofi que estão procurando no drugs baseado na desenvolvimento realizado por argentinos investigadores então nós pensamos que possamos proporcionar essas interações entre as empresas e as cientistas serão produtiva mesmo em Argentina até agora o governo investe mais em R&D investe 0.65% do nosso GDP e o governo investe em R&D investe em R&D em R&D investe em R&D em R&D investe do investe aproveitarem da venda nossa empreite investe no investe em R&D Você já ouviu os comentários dos ministros, é algo em particular que você desiguiça ou concorda com você? Eu, por um ano e meio, estava no Ministro da Economia, então eu fui a Inovation Entrepreneurship Advisor para o Ministro Fontaine. Muitos de nós, muitos entreprenores, se inscreveram no governo porque nós tivemos uma espécie de fogo. Então, eu acho que isso é uma das positivas externas. Mas, enfim, eu acho que nós tivemos essa pergunta, o que devemos fazer? E eu acho que é geralmente uma discussão de branco e branco. Eu acho que é um lugar de branco e o governo deve ser parte da Inovation, mas eu diria que o governo de intervenção é muito além da linha, e devem retratar um pouco e deixar os entreprenores para jogar o jogo. Eu quero dizer, as empresas americanas estão jogando no Maracanã, e são sempre os jogadores de cinco anos, e são muito importantes para invitar as pessoas da população. E o Startup Chile, basicamente, foi um experimento muito interessante. E na última round, nós tivemos 700 aplicativos. E, basicamente, Chile está convidando entreprenores de todo o mundo para começar o seu negócio em Chile. Então, nós damos eles um 1 ano de trabalho e R$40,000. E o que estamos vendo no programa é incrível, incrível. E isso não é algo exclusivo. Isso é, junto com todas as outras iniciativas, claro, o governo deve ser parte da educação, basic ciência, mas quando se trata de inovação, eu acho que tem duas coisas. O founder da Sequoia, tem um grande quote que diz que, em uma equação de inovação, o único mais importante variable é o emprego. Se você ler o Steve Jobs biografia, se você ouvir o Wozniak's interview, ele vai dizer, eu era um cientista, mas realmente tudo aconteceu, porque esse cara era só de charsão. E há outro grande quote que nos ajudou muito em ministro. Susan Hockfield, a presidente da MIT, tem um grande quote, que se você realmente quer aumentar um novo ecossistema, se você conseguir um grande e inteligência, se você conseguir um grande e inteligência e inteligência de pessoas juntos, e eles vão se ligar, e coisas incríveis vão acontecer. Essas coisas vão acontecer. Isso vai acontecer hoje em Chile. Can you give us just one or two examples, maybe, of people who came to start up Chile as individuals with good ideas and who've now created viable businesses? So in the last... Well, we don't have... We can't... We were just a year off, so we're not seeing great hits yet, but for example, I mean, there are two entrepreneurs in Chile. One is an Indian guy and the other guy is a US guy. They're both PhDs. One's got a PhD in aerospace from MIT, the other guy from Stanford, I think. One was working in Airbus, the other one was working in Boeing. They both quit to come to Chile to start their new... They invented this special wind power project. That's pretty much what I can tell you, but so how... If I were, you know, these two gentlemen, how much would I pay to have that guy in Chile? In theory, a million dollars at least. In practice, it takes a working visa, which is free, and 40k, and they will come. I think in Latin America, if we did start up Chile, hopefully could be replicated. We would love to see a start up Brazil, start up Argentina, start up everybody. And I think this is a unique time in history in which Europeans and Americans would be willing to come to Chile and experiment. I mean, in Chile, you do have good communications, good by regional standards, and you have pretty low levels of bureaucracy by regional standards. By regional standards. But it's still, I mean, bureaucracy is still too far beyond. I mean, the government just doesn't understand. They're the main partner in every start up. They own 20% of the equity, and they make it hard to entrepreneurs to, you know, it's, anyway. But I read that, I mean, these guys might well have come anyway. They might well come to Brazil or Argentina, partly because there are attractions in Brazil, Argentina, Chile, that you don't necessarily get when you're sitting in Boston or London in January, you know? And so you think this would be sort of reproducible across the region? You said that in Silicon Valley there's a floating group of 200,000 entrepreneurs just in the valley between Berkeley and San Jose waiting to get into business. So there's such a huge abundance of entrepreneurs that really want an opportunity. And you think 40K, what can 40K do when you know the numbers are 7 million or 30 million or 100 million? But 40K in that moment, when you're basically, you know, eating pizza and coding on your friend's attic, you can do that anywhere in the world. And they're doing it in Chile and they have, you know, and so it's, and by the way, the 40K is a free equity. So think about it. And bootstrappers, entrepreneurs, and that moment, it's heaven because it gives you extra runway. Another example, Amir Aroni, this guy's our first startup teen entrepreneur, Stanford grad, Haifa technology engineer, seven years working designing anti-terrorist computer systems. He partnered with a Polytechnic grad from Stanford doing a master's in engineering, electrical engineering. Again, how much would you pay to get those guys to Chile? I would pay 10 million dollars. They came for 40K. And guess what? Before coming, they had a valuation from a VC in Silicon Valley, of like a one million dollar pre-money valuation. They came to Chile, they approved the concept. Six months later, they were oversubscribed at 3.5 million dollars. And they're back in the valley. And guess what? They've got like a thousand Chilean friends. And many Chileans are now going from Chile to Silicon Valley to work with these guys. So it's about ideas and put ideas together. And I think when I got the invitation from Minister Fontaine to be his innovation advisor, I said, you know, what do I know? And I went to a friend of mine, Jim Adams in Silicon Valley. He was a former dean of the School of Engineering. And he said, Nicholas, don't worry. Innovation at the end of the day is all about ideas you can sell. That's all you need to know. And I think today we're too much focused on the idea side of that explanation. And we should focus more on the selling part of the information. Because if we don't get it to market, nothing's going to happen. And you have to read Steep Jobs. It's all about customer experience. So... Minister, I don't know if either of you have a reaction to that, that it should be more about selling. I would like to make a comment, which is the following point of view of the government. Obviously, these two paths have to be followed. And there has to be policies to support the two paths. These ecossistemas of innovation, open and open, where the fundamental element is to stimulate the entrepreneur, have to have policies to support this and create environments where this thing can be developed. Like your environment, the Startup Chile, is an example of this. You can't leave this. Now, there is another side, which is the support of the public policy. And there is a great, let's say, initiatives in this area of using technology to solve problems of the big business. That can be, by the government initiative, like we have examples here in Brazil, like the case of petrol, which you described there. It is a initiative that is conducted by the government, in the area of the agribusiness, also. But there is another great initiative, where we had great success in Brazil, and that is, by the circumstances of the inflation that you mentioned here, developed technologies in this country, with great resources, patrocinated by private agents, which are the banking system, development of banking technologies, bank automation, where the country has a huge expertise in this issue. Now, I don't know if I would recommend this path, but it's all right. No, no. The inflation only stimulated, what I'm saying. But there is an important level of banking operation here, because this is an example of a collective effort in a bigger business, it pushes a lot of the trend of things. For example, in the oil industry, there is also a system of companies that are developed in parques tecnológicos, incubators, companies, around the oil industry, to be candidates for fornecedors of the oil industry, where there are great opportunities for these small entrepreneurs that become big. So, these two lines have to be conjugated. This is our point of view, from the government standpoint, that we have to stimulate these two things. And I think that a conjunction, for example, we have examples of important in these areas of the SubscribeP. Andær Revolution, we think that we have two or three… The issue in the energy industry where the oil industry has introduced very much. cadeia, que se desenvolve em torno dela. E aí o ambiente, o ecossistema de empreendedores é muito importante. Então essas coisas interagem entre si e as políticas estão abertas para todas essas iniciativas. Sim, ontem estivemos falando com Aiki Batista, que tem este plano, esta proposta de criar a sul, no norte do estado do Rio de Janeiro, entre outras coisas, um instituto de tecnologia petrolera, de mar. Ele fala de um embraé do mar. O Aiki é um bom vendedor, não é? É. Mas não sei se faz falta outros empresários. Eu acho que faz falta outros empresários com esse tipo de visão, não? Mas o Ministro Lina... Eu gostaria de comentar sobre o exemplo que ele mencionou sobre esse cara que recebeu 40k do governo chileno, foi através do conceito e depois voltou para os EUA e criou a empresa da empresa. Então eu não vejo o retorno para o Chile do governo chileno, para o investimento do governo, porque o companheiro e as empresas foram criadas em os EUA. Nós temos uma abordagem diferente. É uma boa pergunta. Vamos fazer isso, então você vai voltar. O que é infinito. O que quantos partenadores de Chile são em Silicon Valley? Zero. Amit não teria sido em Chile. Amit foi seis meses em Chile, Lino. Agora nós temos um grande grande amigo que está começando com os EUA, e ele está conectado com o Chile, e ele ama o Chile, e ele quer voltar para o Brasil. E quando ele abre o mercado latino-americano, guess onde ele vai começar? Se você trazer isso para o presente valor, nós achamos que isso é infinito. Eu acho que o externo é... Eu acho que ele marriu um Chile, e ele traz ela com ele, e ele faz amigos. E isso é praticamente a ideia da economia. Eu acho que há muito grande. Eu acho que há muito grande. Eu acho que há muito... O que é um país que está acontecendo com o Brasil? É isso que está acontecendo no mundo com a política de Argentina. Nós temos um abordagem familiar. Eu acho que nos empreendedores com 100,000 dólares. E eles precisam de avaliação. Então eles têm que ser em Argentina. E eles têm que ser em Argentina. Eles podem ser foreis. Eles não têm limitação, mas eles têm que passar a avaliação, a avaliação, a avaliação do projeto. Nós nos oferecemos coaching, e fazemos a seguidação, e nós nos apoiamos em... 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 no mercado, por exemplo, vamos para o BIOBOSTON, que é a principal ferro de biotecnologia, em junio, e nós nos trouxemos seis novos startups, criados em Argentina, nós nos oferecemos espaço, secretários, para que eles possam mostrar os projetos, e nós não temos nenhuma equidade, mas a única condição que nós temos, é que eles precisam criar empresas em Argentina, para que os trabalhos sejam criados em Argentina. Então, nós queremos garantir que, através do investimento do governo, nós criamos um trabalho de alta qualidade em nosso país, e isso é o retorno que nós pretendemos para o nosso investimento. Você acha que é a correta abordagem? Você acha que é tão narrow em hoje, certo? Bom, eu não vou dizer o que é certo ou errado, mas o que eu posso dizer, eu posso dizer, o que aconteceu com Israel? Porque, você sabe, o VP do R&D do Israel, basicamente, sua esposa foi Israel, e ele disse, você sabe, ou seja, ou seja, vamos voltar, eu estou levando os filhos, então, então, se você fornecer, se você fornecer, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, eu vou dar a lista, eu vou dar a lista, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, um economia, ou seja, 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 eu acho que essas, como eu já mencionei, essas duas iniciativas têm que conviver. Num país grande, principalmente, como é o Brasil, você tem que ter esses dois elementos, jogando juntos e interagindo. Deve, a gente deve, temos políticas de apoiar essas iniciativas de empreendedorismo, não é? E são abertas, eu não vejo problema nenhum. Eu sei de, onde ele vai se estabelecer, está certo? Pode se estabelecer fora, porque a economia está cada vez, não tem fronteiras, como você falou. Mas um país que tem, vamos dizer assim, uma pretensão de um desenvolvimento próprio, baseado em estruturas próprias, e ele não pode deixar de ter esses grandes projetos de desenvolvimento associados também com o empreendedorismo, mas numa dimensão maior. Uma dimensão de cadeias produtivas que têm que estar, isso são reivindicações históricas, posicionamentos históricos do país, de ter essas cadeias estabelecidas dentro do país. Senão você enfraquece completamente e fica satélite. O Brasil, por exemplo, tem essa pretensão de ter uma certa autonomia em relação ao seu próprio desenvolvimento. Mas essa autonomia não significa fechamento. Ele significa que vai ter interação com todas essas iniciativas, inclusive fora do país, mas temos que ter umas componentes principais localizadas no país. isso é uma questão geopolítica, como você está dizendo. O governo tem essa obrigação de desenvolver política nessa linha. Tudo bem, mas eu tenho a impressão, que pode ser enganado, que é mais fácil para os grandes em Brasil que para os pequenos. Não é tão fácil começar de pequeno no Brasil, não? Eu diria, eu não tenho certeza em relação a isso. Porque eu acho que nós temos exemplos, aqui na PUC, uma instituição aqui perto, exemplos aqui na PUC, lá na Ilha do Fundão, nessas duas, são dois, vamos dizer assim, ambientes de estímulo a empreendedores. E as oportunidades que são geradas no grande empreendimento, por exemplo, petróleo, que estou aqui no Rio de Janeiro, é o que comanda a coisa, não é? As oportunidades que surgem para esses pequenos empresários, que se tornam grandes, associados com o fornecimento da cadeia do petróleo, é muito importante. Então essa que é a interação que eu estou falando. Agora, se não existisse a cadeia do petróleo com grandes investimentos direcionados, haveria oportunidade para esses empreendedores pequenos? Ponto de interrogação. Em outros setores talvez não. Mas isso aí cria oportunidades para os pequenos investimentos. E o estabelecimento dessa cadeia é fundamental. Eu não quero argumentar, eu concordo com o Marco Antonio, porque precisamos de ambos, precisamos de grandes investimentos, precisamos, mas, ao mesmo tempo, outra parte da resposta para o Lino, Argentina, Brasil, Latinoamérica é um lugar tão maravilhoso, as pessoas vão ficar. Nós trouxemos mais de 1,500 empresas de 70 países, 25% deles estão ficando. Eles não teriam sido em Chile, mas, às vezes, mas, às vezes. Muito bem. Então, nós vamos abrir a discussão. Mas vamos ter a primeira pergunta de um, 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 na qual Surely cker? um, bem � nos diretos, dois, eles já eh a �ôr para 합 cholesterol. Um, um, até safe um, um, é positivo para essa Conferência, é um momento crucial em latino-americanas histórias. Eu estou interessado em ouvir de panelistas sobre como as governadoras latino-americanas podem proporcionar incentivos para inovadoras e proteção de proteção e proteção de economia em esta região move forward e criar suas próprias inovadoras e invenções. Obrigado. Nós tínhamos um pouco sobre o primeiro passo, mas pode você responder para isso, todos vocês? Bom, em termos de fundos, nós temos muitos instrumentos disponíveis para as empresas e para as empresas ou para as empresas ou para as empresas ou para as empresas ou para as empresas para as empresas ou para as empresas de proteção de proteção. Em termos de proteção, nós nos proporcionarmos no fundo para a patent aplicação. Nós covermos a conta de proteção de proteção para as empresas que se desenvolver com as empresas ou empresas que se desenvolver com a proteção de proteção de proteção. Então, nós pensamos que a proteção de IP é um requerimento de inovação em nossos países. Certamente, em todas essas atividades, aí é absolutamente fundamental ter um bom sistema de propriedade intelectual, patentes e, vamos dizer assim, serviços públicos de aprovação de patentes e tudo isso, eficientes. Não é a tradição no nosso país, nós temos dificuldades nisso aí em tempos anteriores. Mas essa política atual, isso é absolutamente necessário, nós estamos fazendo reformas importantes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para que estejamos em condições cada vez melhores no atendimento desse quesito. Se nós estamos querendo atrair, inclusive, especialistas estrangeiros para vir trabalhar no Brasil, especialistas já formados e tudo isso, é absolutamente fundamental isso. Então, como o Programa Ciência Sem Fronteiras cria essa oportunidade. Então, nós temos um esforço vigoroso na linha de capacitar esse instituto, que é um instituto governamental de licenciamento, de ter condições de responder a isso com eficiência, com a maior eficiência possível. Estamos conscientes desse problema e vamos resolver isso. Estamos já, já caminhamos um bom pedaço na trilha aí de termos um sistema eficiente de licenciamento e de proteção ao inventor. Bom, então, agora vamos abrir um debate a vocês. Tem microfones circulando. Confesso que é um pouco difícil com esses holofotes lá. Mas temos uma primeira pergunta aqui. Se pode identificar e se a pergunta é para alguém em particular ou não? Claro. Meu nome é Francisco Itzai e eu sou de Rolls-Royce. As you know, a empresa é baseada em tecnologia e tecnologia. Eu tenho uma pergunta em geral para a panela. É muito interessante ouvir suas comentários, porque eles realmente refletem dois diferentes aspectos, como o Ministro Raup disse. Eles precisam de se juntar. E a época de que os japoneses estão trabalhando nacionais, não é daqui a pouco, porque eles preocupem com a nome, naqueles dos a respeitos, no que eles acham muito importante a Secretariado dessa carreira. Sabe uma iniciativa diferente, como o ponto de vista do Startup Chile, de dizer, vamos abrir o mundo da fronteira. and it's a world where eventually the countries will collect the profits of opening up the market but as Minister Rob said, I think these two things should be extremely integrated but I just don't see those two things going together in most countries in Latin America. I think there is a protective mind on the part of the government and there is a let's say an entrepreneurship mind on the part of industry but still there is a gap as to how you foster innovation. A question I have is more on the lines of Startup Chile. There is innovation throughout the world that has not been taken advantage of today. You go to all the major universities in Europe and the US, there are inventions and innovation that is still in the drawers that could easily be used by the countries in Latin America. Why is it not being used more? Why do we have to create our own innovation? Why cannot we not develop the innovation already created by others? Still innovation, still it would be a shortcut for Latin America to actually enter this field. Sorry, so that's a question. Okay, thank you. I can give you an example of how innovation works in Argentina. We had an agreement with the University of Oxford in England and they're developing new alloys based on nanotechnology. In fact, there was a previous patent that was licensed to Rolls-Royce by the joint application by the University of Buenos Aires and Oxford. And people from Oxford told me that they were interested in this agreement with Argentina because they could test the new alloys because there were many small companies, metallurgical companies, that could fabricate things testing the new compounds. And there were no British companies that were able to do that because most of the big companies were foreign companies at that time. So it's important to have the proper network of small companies that would receive support from the government for testing new applications or new innovations. And that's something that we want to build up here in Argentina. You won't have innovation if you don't have companies that produce things that reach the market. That's the whole thing. So that's why we are so interested and we stress this priority of establishing good connecting vessels between the academia and the private sector, specifically the small and medium enterprises. Com relação à questão do nosso colega da Boeing, eu diria o seguinte, que nada é contra, todos temos que ser favoráveis ao pleno uso das inovações, inclusive a dessas que estão em prateleira. Agora, quem decide isso são as próprias empresas, as empresas que operam no mercado. mercado é que vai decidir qual é a iniciativa que eles têm que tomar e que vai dar resultado. Agora, com relação à possibilidade de interação do mundo empresarial em geral no mundo e com as iniciativas no país, eu acho que a política do governo brasileiro tem sido de estimular parcerias, inclusive, não só a atração de empresas internacionais, como a Boeing, que pode vir para cá e se desenvolver, baseado, é uma empresa inovadora, né, vir para cá, mas ela pode se associar também com empresas nacionais, empresas nacionais e desenvolver projetos conjuntos aqui para atuar no mundo todo, não só no Brasil, tá certo? Essa é uma maneira de reter, vamos dizer assim, expertise, tecnologia no país sem violar as regras da livre iniciativa. muito brevemente, por favor. dizer que eu sou da Rolls-Royce, não da Boeing, mas da Boeing é muito, muito nossa parceria com... Mas um Boeing não anda, same Rolls-Royce, não é? Exemplo vale, vale tanto para a Boeing quanto para a Rolls-Royce. Sim, eu sou Charles Eldering, com Technology, Patents e Licensing, e eu tenho uma pergunta especificamente para Ministro Rapp. Em termos de o patente sistema em Brasil, é meu entender é que é que 8 a 9 anos para obter a patente, e eu queria saber, são os objetivos de redução, quando vai ser reduzido, e é o legal sistema preparado para handle propriedades de propriedade intelectual. Nós encontramos que patentes são mais importantes nos Estados Unidos, e internacionais, é uma empresa de tecnologia robusta, e eu acho que é importante para o Brasil. Então, eu gostaria de saber, quais são os planos específicos para fazer um sistema robusto aqui? Exatamente, essa é a questão que eu já mencionei, já me referi antes, e o esforço é monumental, da nossa parte, para superarmos isso e termos uma eficiência muito maior nesse setor. estamos modificando, criando melhores condições, está entendendo, dessa instituição que é responsável, e também na questão legal, para eliminarmos isso aí. Isso aí é vital para a gente desenvolver essa política que eu estou mencionando aqui. O senhor está coberto de razão, está certo? É um dever de casa que nós estamos engajados em resolver. Quanto tempo vai precisar por isso? Ah, isso aí não, tem que ser um, dois anos, não? Esse é um prazo normal. Thank you. You've got your answer. É o padrão internacional, vamos dizer assim. Andres Oppenheimer has been writing a lot about the subjects of the universities in Latin America. In his book, Basta con la Historia, he points out that there's no scarcity of intellectual capital and intelligence in the Americas. But he notes out of the last 43 patents on some of the top innovations, they were designed by Latin Americans working in China, Norway, and the United States. So the question of the universities, how open or closed they are, what they're doing to promote innovations, there's something happening that needs to be addressed. I'd like to have your analysis of what would be the right interaction between North American, European, and Latin American universities to take advantage of that intellectual capital. that is obviously here, but has to leave to perform. Why don't you answer that? I can give you an example of how things are changing right now. A group of the University of Litoral in Argentina, they isolated a gene from sunflower that comforts not only resistance to drought in many crops, but also increased productivity up to 30% in soybean, corn, wheat. That patent was granted. There's a local company that signed a joint venture with an American company, Arcadia, to commercialize the IP in the US and all over the world. If that patent, that development shows to be successful, and so far it's been successful, that will imply not only an increase in $10 billion in crop production in Argentina, but also up to $2 billion in IP. For licensing. And that's a project that took almost eight years to develop, funded by the government with support from the private sector. And thanks to this international cooperation, it will be able to be commercialized all over the world. But this is a new phenomenon. I mean, for years, scientists did not take care of the IP protection, they considered something out of their responsibility. But now, the most productive researchers in Argentina, the ones that published in Nature and Science, are the ones that hold the most interesting patents and were actively negotiating patents with big pharma, big international companies. So we are aware of these two aspects, IP protection and the need for international cooperation. Okay, we've got time for one more question. So I'm going to... Over here? Yeah. Professor Raup. Professor Raup. Professor Raup. Está me escutando? Meu nome é Ângelo, estou aqui, professor. Eu trabalho no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Eu acho que inovação no Brasil não deveria ser somente questão de patentes, essa parte tecnológica. Nós, brasileiros, temos uma floresta amazônica que é uma grande força da natureza e uma das maiores reservas de mata nativa do planeta. Me parece que o governo brasileiro não tem dado atenção suficiente à inovação em termos de manutenção da floresta em pé, de uma economia baseada na floresta em pé. Serviços ambientais que poderiam ser uma grande inovação para o desenvolvimento do Brasil não está sendo dado atenção suficiente. Tanto em termos de mercado de carbono, bioprespecção de produtos da floresta amazônica e várias outras formas que estão aparecendo. Minha pergunta é como o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou como o governo brasileiro, está vendo a possibilidade de ter inovação dentro de uma economia verde, uma economia da floresta em pé. Nós estamos totalmente ligados a essa questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Como compor conservação com a produção e a biodiversidade existente, a capacidade que ela tem de prover oportunidades para desenvolvimento de novos produtos. Portanto, entrar na linha da inovação. Eu diria que nós temos prestado atenção nisso. Essa é a grande questão nesse país, nesse momento. E nós temos tido programas já, não é só um posicionamento, vamos dizer assim, teórico a respeito do assunto. Nós estamos discutindo agora a Rio Mais 20 e o objetivo é exatamente esse, como compatibilizar, ter ideias aí da sustentabilidade social e ambiental para o desenvolvimento econômico e social. Pois bem, nós temos programas já de alguns, bastantes anos atrás, envolvendo, tentando capacitar exatamente as instituições na região para desenvolver essa linha de trabalho. Por exemplo, esses programas dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são, vamos dizer assim, parcerias que são estimuladas a se organizarem em termos de várias entidades universitárias, mas também com empresas na região amazônica, que a insuficiência de produção de conhecimento na Amazônia até alguns anos atrás é muito grande. A gente tem a grande preocupação em relação a isso. Esses institutos estão mudando o quadro lá. Por exemplo, dos 126 Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, que são iniciativas nessa linha aí, que existe no Brasil, 126, 11 estão na região Amazônia. É significativo, se você olhar em termos de toda a infraestrutura educacional e universitária no país, isso é bastante significativo, porque a infraestrutura de universitária na Amazônia é bem mais deficiente que essa proporção. Então, essa é uma proporção que privilegia o desenvolvimento dessas instituições na Amazônia e atrai novas instituições a se associarem com instituições da Amazônia para desenvolver essa questão. Tem lá um centro de biotecnologia da Amazônia, que há muito tempo que já está instalado. Lá tem participação de empresas e nós estamos criando condições para que isso se desenvolva plenamente. Ok, muito obrigado. Vamos ter que deixar o assunto aqui. Quero agradecer muito aos três panelistas e a sua disposição de ter um bate-papo aberto. e acho que temos levantado muitos temas importantes para que podemos profundizar durante o dia. Muito obrigado. Já não tem tempo. Desculpa. Muito obrigado. Obrigada. 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 es